E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês aí o que o The Sims deu de presente pra gente em aniversário de 20 anos. Sim, The Sims tá fazendo 20 anos, cara, The Sims é mais velho do que muita gente aí, hein? Ó, quantos anos você tem? Deixa nos comentários aí, gente, que eu quero saber aí qual que é a diferença de idade que você aí tem do The Sims. No meu caso, são 5 anos de diferença, eu tenho 25 e The Sims tá fazendo 20, ou seja, a gente tá ali, ó, a gente tá ali. E hoje, 4 do 2, aniversário do The Sims, a gente sabe que The Sims é aquariano. Gente, vocês gostam de signo? Vocês sabem mais ou menos sobre signos? Eu sei que aquário geralmente gosta de fazer tudo ao contrário, tudo ao contrário. Se a gente quer que vá pra cima, eles vão pra baixo. Se quer que vá pra direita, ele vai pra esquerda. Então eu acho que é por isso que o The Sims é assim, a gente quer uma coisa, ele traz outra. Será? Será que é porque ele é aquariano? Não sabemos, mas ó, antes de tudo, né, se quer deixar o like logo agora no começo do vídeo. Se inscreve caso você seja novo aqui no canal, até porque tem uma playlist gigante de muita coisa bacana aqui. Então vai lá, se inscreve. E bom, bora lá, ó. Festa em casa, The Sims faz 20 anos. O Buvrus Badu, olha só, é feliz aniversário The Sims em Sinleash, que da hora. Ó, hoje nós temos muitas informações. Então pegue uma lhama salgada, entre na sua nova banheira de hidromassagem do 20º aniversário e faça um brinde. Há 20 anos, nós nunca poderíamos ter imaginado que o The Sims estaria onde está hoje. Mas você fez isso acontecer. Ainda estamos aqui e prosperando por sua causa, pela comunidade. Uhum. A sua paixão por esse jogo nos leva a continuar criando todos os dias, assim como tem sido nas duas últimas décadas. Agradecemos por tudo que você faz. Seja nos ajudando a criar uma nova coleção de objetos, ou mostrando seu amor pelo The Sims com mercadorias. Não deixe de conferir nossa nova coleção de aniversário de edição limitada da... Treadless. Treadless? Treadless? Coleção de aniversário de edição limitada? Que? Que isso? É do jogo? É outra coisa? Ah, entendi. É. Roupa. Tá. Mas aí, aqui é pra você comprar, no caso, né? É uma... Tá, tá. Vamos voltar lá onde a gente estava. Por um instante achei que era coisa pro jogo. Mas, pelo visto, veio apenas uma coisinha que eles já falaram aqui, né? Que é a banheira de hidromassagem que a gente vai ver no jogo, ó. É essa banheira de hidromassagem. A gente vai dar uma olhada nela já já. Vamos ver como que é o preço, cores e tal. E aqui tá falando, né? Sobre o jogo e tal. E agradecendo esses 20 anos. E enquanto o resto do mês continua, vamos continuar comemorando essa história nos nossos canais sociais. Acompanhe no Twitter e no Instagram enquanto os jogadores e jogadoras revivem seus momentos favoritos. Mortes, acidentais, desafios de 100 bebês, sins nadando pelo chão. Use a hashtag PlayWithLifeChallenge para contar suas próprias experiências e compartilhar sua alegria e seus memes. Tá, então se você quiser compartilhar alguma coisa aí, só colocar a hashtag PlayWithLifeChallenge pra você aparecer aí nos canais do The Sims, seja Twitter ou Instagram com alguma coisa engraçada, bacana, coisa que você fez no jogo. E olha aqui, The Sims 20, 20º aniversário. Até agora foram 4 jogos e mais de 75 pacotes. Mais de 1,6 bilhões de sins criados. Caraca, incluindo 6,9 milhões de vampiros, 1 milhão de sereias e 217 mil alienígenas. 1,3 bilhões de ova-ovas, 575 milhões de famílias de sins, 37 milhões de casamento dos sins, 173 mil sins bebês. Caramba, 65 milhões de horas na galeria com 41 milhões de envios e 825 milhões de downloads. Cara, é muita coisa. Agradecemos as pessoas que jogam, hashtag jogue com a vida. Legal, todos os dados são obtidos usando a telemetria no jogo, em 22 de janeiro de 2020. Legal, caramba, são números impressionantes mesmo. Legal esses dados, né, aí de 20 anos de descenso. Bora dar uma olhada lá na nossa nova banheira de hidramassagem. Bom, galera, estou aqui na casa da Doris. Essa casa aqui que eu fiz em um speed build estilo compacto. Caso você queira ver o speed build ou baixar, link aqui no izinho, que eu deixei lá o link externo na descrição. Ou ID Lutechio, tá? Tá aí na descrição tudo. Essa casa tá maravilhosa. Ó, vamos lá. Como a gente já sabe que é uma banheira, provavelmente vai estar aqui no banheiro. Banheira e... Cadê ela? Aqui. Banheira de hidramassagem de aniversário. Há 20 anos, nesse mesmo dia, Desin ensinou o mundo a jogar com seu estilo, com sua alegria, do jeito que vocês quiserem brincar. Por isso, brindamos a todos vocês, amigos e amigas, jogando outra vez. Feliz aniversário de 20 anos. É um poeminha. Ai, que da hora. Tá. Vou colocar aqui a banheira. Deixa eu colocar na parte de frente. Dá? Não. Aqui. É. O único espaço é aqui, tá? Ó. É uma banheira de hidramassagem com uma partezinha aqui em cima coberta e tal. É bonitinha. É bonitinha, ó. Bonitinha. Vamos ver as cores que tem. Arrom, rosa, preto, branco. Olha. Com pedra embaixo. Com pedra embaixo ficou bonito. E com pulumbub. É. Com pulumbub não ficou tão bonito, não. Mas esse aqui com pedra. Olha que lindo. Gostei. Curti. Legal. Tem umas luzinhas aqui. Será que de noite ela acende? De noite acende, ó. Bem bonita. Bem bonita. Tá. Se eu não me engano, ano passado a gente recebeu umas camisetinhas de aniversário de 19 anos. Foi umas camisetinhas com pulumbub, né? Não foi isso? Umas camisas com pulumbub. Se eu não me engano, foi isso. Eu, particularmente, prefiro móveis. Principalmente esses assim, funcionais, grandes e tal. E pra quem não sabe, banheira só tem no terraço perfeito. Banheira só veio no terraço perfeito. Banheira de hidromassagem, no caso. E agora temos aí, então, uma nova no base. Ah. Legal. Gostei. Bonitinha. Dá pra fazer exatamente as mesmas coisas de sempre. Define cor, aprimorar e tal. Ah. Legal. É uma coisinha a mais. Poderia vir mais coisas? Poderia, com certeza. Porque 20 anos é um número, né? Bem grande. Acho que poderia ter vindo mais coisinhas bacanas. Mas é aquele negócio, né? Enfim, aí. O que vocês acharam? Curtiram? Gostaram? Lembrando que atualizou, galera, o jogo. Toda vez que atualiza o jogo, é desativada a opção de conteúdo personalizado aqui no menu. Então você vem em menu, opções de jogo. Aqui em outro, você vai habilitar. Habilitar conteúdo personalizado e modificação. Habilitou, aplicou alterações. Você vai reiniciar o jogo pra todo seu conteúdo personalizado voltar a aparecer, tá? Roupa, cabelo, acessório, mods, tipo Wii Sheets, não sei como de Center, Slice of Life, tá? Não vão estar funcionando. Você precisa habilitar, aplicar e aí vai funcionar. Foi uma atualização bem pequena. Foi só 400 MB, 420 MB. Bem pequena. Bem pequena. Creio eu que não vai quebrar nenhum jogo. Nenhum jogo não, nenhum mod. Creio eu que não vai quebrar nenhum mod. Assim que atualiza, eu sempre dou uma olhada lá no site da Wii Sheets pra ver se eles atualizaram. Porque geralmente eles atualizam no mesmo dia. Mas parece que tá funcionando tudo direitinho aqui, ó. Do Wii Sheets, né? E... Deixa eu ver aqui, ó. Ó, é, tá pra aumentar, diminuir tranquilo. Acho que não quebrou nada não. A última vez, quando entrava no modo construção, a gente não conseguia sair por conta do Wii Sheets. Mas parece que tá tudo ok. Como foi algo bem singelo, creio eu que não quebrou. Mas, fiquem de olho lá no site da Wii Sheets pra ver se saiu ou não atualização. Wii Sheets, MC Comedy Center, geralmente eles atualizam no mesmo dia, caso haja algum problema, tá? Mas nesse caso, parece que não. Mas de qualquer modo, eu vou avisar nas minhas redes sociais, caso tenha quebrado, caso tenha saído atualização. Inclusive aqui nos comentários eu deixo avisado vocês, beleza? Bom galera, é isso. É um vídeo rapidinho aí, só pra mostrar pra vocês essa novidade. Ganhamos aí essa banheira. E pra atualizar é bem simples, é só você abrir o seu origem, clicar no desfizinho com o botão direito e aparecer atualizar. E vai aparecer ali atualizar, é só clicar em atualizar e vai atualizar. Demora minutinhos, porque como eu disse pra vocês, é uma atualização bem rápida, tá? Então, é isso. Espero muito que tenham gostado. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho